Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um frango cremoso na frigideira. Olha só, eu tenho aqui 1 kg de filé de frango, você pode usar peito, você pode usar coxa, o que você quiser. No meu caso aqui é coxa. 1 cebola média picadinha. Aqui eu estou com 2 dentes de alho, mas vou picar mais 2, tá? Eu esqueci de picar, são 4 dentes de alho. Salsa e cebolinha verde, suco de 1 limão, mostarda, temperos a gosto, mas o principal é o açafrão, tá? O açafrão é bom que você tenha. Eu vou usar açafrão, vou usar cominho, vou usar colorau, vou usar limão pepper, vou usar adobo e requeijão. Pode ser um copinho daqueles pequenos de requeijão, como eu não tenho, vou usar meio desse grande. Maionese e 200 ml de leite. Também vou usar queijo e sal. Numa frigideira grande, tá gente? Eu vou picar aqui meus 2 dentes de alho e já volto aqui para mostrar para vocês como fazer na frigideira. Então, gente, a gente vai colocar óleo aqui. Ó, coloquei bastante quantidade porque é para fritar o frango. E já vou vir com o meu franguinho. Gente, cuidem para não deixar um pedacinho do frango em cima do outro, tá? Que fique um do ladinho do outro, para que todos eles tostem parelho. Ó. Opa, ficou um pedaço aqui. Ó. Ó, eu não vou ficar mexendo o meu frango. Eu vou erguer para que esse óleo venha para cá, porque o meu fogão é pendido para lá. Então, acontece que acaba ficando tudo acumulado para o lado de lá das panelas. Eu tenho que resolver isso. Ó. Eu estou só fazendo o azeite, o óleo, né? Vim para cá. Se você prefere usar azeite, pode usar azeite, tá? Tentem não mexer muito o frango, estou só ajeitando aqui. E agora, a gente vai deixar ele fritar até dourar. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês como ficou. Então, deu uma branqueada de um lado. Agora sim, vocês podem mexer. Porque de agora em diante ele começa a tostar. Agora, gente, eu vou colocar o alho e a cebolinha. E mexe. E agora eu vou mexer bem e eu vou deixar aqui até ficar tudo tostadinho. Até fritar todo esse frango. Eu só vou misturar direitinho. Quando tiver tudo tostadinho, bonitinho, eu volto aqui para mostrar para vocês. Agora está douradinho. Eu vou colocar os temperos. Açafrão. Eu coloquei mais ou menos uma colher de sopa. Não é açafrão. Isso aqui é colorau. Agora que vem o açafrão. Mais ou menos uma colher de sopa. Lemon pepper. Esse eu não vou colocar muito. Cominho. Meia colher de sopa. Adobo. Gente, os temperos é como vocês quiserem. É a gosto de vocês. O suco de meio limão. E vamos mexer. Já vou colocar o sal também. Mais ou menos meia colher de sal. Eu vou mexer até pegar em todo o frango esses temperos. Salsinha e cebolinha verde. Gente, isso aqui fica muito gostoso com arroz. Até mesmo com macarrão branquinho. Eu gosto de fazer macarrão só com temperinho verde. Agora eu vou colocar meio pote de requeijão. É meio pote desse de 400 gramas, tá pessoal? Se for daquele pequenininho é um potinho inteiro. Duas colheres de sopa de maionese. São duas colheres bem generosas, tá? Ó. Duas colheres de mostarda. Ó. Colocar um pouquinho mais porque as minhas colheres saíram bem rasinhas. Aí. E o leite. Se você preferir primeiro colocar o leite e deixar pegar o ponto, você pode. Mas eu gosto de colocar o leite tudo junto. Feito. Agora a gente mexe. Mexe muito bem. E isso aqui. Ai. Pulou lá na outra panela. E isso aqui tem que cozinhar até engrossar. Chegou no ponto, ó. Ele engrossou. Agora eu vou desligar. E vou colocar o meu queijo por cima. Isso aqui é queijo mussarela ralado. Se você tiver em fatias, coloca em fatias. Eu gosto do ralado. Parece que ele desmancha mais fácil. E se você gosta de mais queijo. Eu gosto de queijo. Só que eu só tinha esse. Agora, gente. Nós só vamos esperar derreter aqui. E mostra aqui, filho. Eu fiz um refogadinho de ervilha com pimentão. E um arroz para acompanhamento. Vou montar no prato e já venho mostrar para vocês. E agora, já servi meu prato aqui com o arroz e o refogadinho. Agora, gente. Olha isso. Olha isso. Isso aqui é uma delícia. Eu chamei de frango cremoso. Mas aí na sua casa, você dá o nome que você preferir. Só sei que fica muito gostoso. Olha só esse queijo. Tá bom, pessoal? A receita de hoje era essa. Quem fizer, me conta se gostou. E tenha um bom apetite. Não esqueçam, né? De dar um joinha aí para mim. Compartilhar o vídeo. E se inscrever no canal. Um beijão a todos.